Mussum, além de ser o integrante mais engraçado dos Trapalhões, também era músico, cantor, compositor e ator. O que ninguém imaginava é que ele era também um visionário. Sim, pois em plenos anos 70, ele inventou uma linguagem que seria replicada por dodós da cabeça 50 anos depois. A linguagem neutra. Olha quem tá falando! Olha como é que ele tá vestido! Parece um mendigo! Escute, não tem dúvidas que eu fiz os 13 pontos. E ele não merece ser culpado por isso, afinal ele inventou essa linguagem pra fazer graça, sabendo que ela era ridícula e absurda. O problema é que o Brasil de hoje é ridículo e absurdo, a ponto de a agência do Brasil adotar a linguagem Mussum, digo, neutra. O português não é mais a língua oficial do Brasil. Para atender a militância de uma minoria esquizofrênica, a Agência Brasil, agora mais um puxadinho do PT, começou a desrespeitar as regras da nossa gramática e se rendeu a linguagem neutra. Na semana passada, a Agência do Governo Federal cobriu um evento organizado por parlamentares trans eleitos e, já no título da matéria, utilizou a linguagem mais atrelada a esse público. A agência, que sempre produziu conteúdo jornalístico objetivo e preciso, justificou o emprego da linguagem alinhada à ideologia de gênero e disse que foi usado por causa das solicitações das ativistas trans. Aí a gente chega no centro do problema, que é o narcisismo desses ativistas. Assim como eles querem que a biologia se curve aos seus desejos, eles querem que a própria língua do país em que vivem se curve também. Eles querem ter pronomes só para eles, eles querem ter preposições só para eles, eles querem adjetivos só para eles. É como se eu, de repente, decretasse que eu tenho meus próprios adjetivos e, de agora em diante, sempre que alguém falar de mim, vai ter que usar os adjetivos bonito e inteligente. Não é assim que a vida funciona, né? Ah, eles exigem ser tratados numa linguagem de faz de conta inventada por eles? Então eu exijo ser tratado por sua majestade, sempre que se referirem a mim. Se eles se identificam como não-minários, eu me identifico como membro da família real britânica e tá tudo certo. E no final é disso que se trata, um grupo de pessoas querendo ser tratada como realeza, com privilégios que o resto da população não tem. Além do mais, reforma autográfica não teria que ter aprovação do Congresso? Agindo assim, o pessoal da Agência Brasil não estaria incorrendo em crime? Tem muito idiota dizendo que a língua é viva, está sempre mudando e incorporando palavras e expressões que nenhuma regra é escrita em pedra. Sim, mas essa evolução parte de baixo pra cima. Essa mudança é sempre natural e espontânea e não imposta de cima pra baixo por um governo totalitário e um grupo querendo privilégios. Na Europa, já tem gente sendo presa por errar o pronome dessas pessoas. Isso é mudança e evolução espontânea da língua? Esta foi a segunda vez que, em menos de um mês, a agência se envolve em uma polêmica. Dias antes, por orientação do secretário da SECOM, o deputado federal Paulo Pimenta, a empresa passou a chamar de GOPI o impeachment da ex-presidanta Dilma Rousseff. Ou seja, o PT, que tanto fala em educação, primeiro falsifica a história e agora falsifica a gramática. Em breve teremos que nos curvar a interpretação petista da matemática, física, química e biologia. Valorizar a norma culta da língua portuguesa é um dever de todos os brasileiros. O nosso maior patrimônio não existe pra ser refém de grupos que pensam somente nos próprios interesses. Vamos rejeitar a linguagem neutra e garantir que ela fique restrita a seu devido lugar. Os esquetes do Mussum. CACIUDES Como usar a linguagem neutra? Ela e ele vai virar ILE. Dela e dele vai virar DILI. Um exemplo. Eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? ILEs são amigues. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos.